Há quatro anos, dona Lucila teve a casa arrombada enquanto viajava de férias. Uma surpresa bem desagradável que a fez tomar algumas providências de segurança, como cerca elétrica, travas de ferros nas portas, além de grades nas janelas. A aposentada também contou com a ajuda da polícia, um motivo a mais para viajar tranquila. Hoje fica mais fácil porque eu já tomei diversas providências com a casa e também outra providência que é a polícia e o meu vizinho. Vai viajar tranquila então? Tranquila. Hoje a Polícia Militar lançou a operação Férias Tranquilas. A ação que acontece pela quarta vez na região de Lages, realiza rondas durante as férias de verão nas residências cadastradas. Vamos proteger a comunidade, ou seja, a Polícia Militar estará diuturnamente nessas residências cadastradas do programa Férias Tranquilas, fazendo rondas nesses locais, nessas casas e garantindo a proteção a esse patrimônio. No estado, a operação acontece também na cidade de Balneário Camboriú e Jaraguá do Sul. As pessoas interessadas podem fazer o cadastramento através do 190. O cadastramento também pode ser feito nas bases da Polícia Militar e é gratuito. Para quem vai sair nessas férias, é bom levar em consideração algumas dicas. Informe as suas pessoas de confiança que você estará viajando também, além de informar a Polícia Militar. E tome cuidado, né? A questão de segurança da sua residência, a questão de iluminação, sistema elétrico para que não tenha nenhum sabor quando retornar de viagem. A questão de segurança da sua residência, a questão de segurança da sua residência, A questão de segurança da sua residência, a questão de segurança da sua residência,